Nós começamos essa edição com um caso envolvendo ciúme descontrolado. Ciúme descontrolado vira ódio, vira ódio. Você perde a bússola, perde completamente a bússola. Esse ciúme terminou em morte na região sul de Mato Grosso. Um jovem de 21 anos tentou matar a ex-namorada e o atual namorado dela, que é motorista de aplicativo. Sabe aonde? O Rondon Lopes. O autor das duas tentativas de homicídio se deu mal ao fugir da polícia. A nossa querida e competente Andréa Oliveira mostra detalhes e o triste desfecho amoroso agora aqui na tela do cadeiro. As imagens da câmera de segurança mostram o momento exato em que o carro para. É possível ouvir os disparos de arma de fogo. O motorista de aplicativo, Wesley Bruno da Silva Ribeiro, de 35 anos, é jogado na calçada. Mesmo baleado, ele levanta. O suspeito é Jonathan de Souza, de 21 anos. Ele foge com o carro da vítima. Um dos tiros acertou a cabeça de Wesley, que mesmo ferido, caminhou pelas ruas da cidade à procura de ajuda. Wesley saiu do bairro Parque Universitário e foi socorrido aqui, na Avenida Graciliano Ramos, do bairro Jardim Tancredo Neves. Ele foi atendido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e encaminhado ao hospital regional. Ele foi internado como indigente. Enquanto Wesley lutava pela vida, o Jonathan seguia para cá, no bairro Vila Olinda 2. Ele foi até a casa da ex-namorada e fez ameaças a ela e o atual namorado da moça. Jonathan também atirou contra as vítimas. Ninguém ficou ferido. Após a ação, o suspeito fugiu novamente. Dessa vez, o indivíduo foi pela BR. Uma operação dos investigadores da Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa de Rondonópolis foi iniciada. As imagens de Wesley chegaram até um enfermeiro do hospital regional que comunicou à família o paradeiro da vítima. Quando chegou na BR-386, no estado do Rio Grande do Sul, Jonathan capotou o veículo. As investigações apontam que o acidente foi provocado de propósito. Jonathan recusou receber ajuda e fugiu pela mata. Uma guarda da Brigada Militar foi acionada e localizou o suspeito vagando pelas margens da via. Ao ser abordado pela polícia, Jonathan efetuou disparos contra a guarnição, que revidou. O suspeito foi atingido. Ele foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. A família disse que Jonathan fazia uso de medicamentos para controle de ansiedade e depressão. Wesley passou por cirurgia e segue internado em estado grave. E aí E aí